Cê tá doido, grisada? Olha pra ajudar o meu irmão, cadê o museu ali, ó, não entendo o cavaleiro, ó E também deu o renegado Renegado ali de conquista Ah, deu bem careta Eu acho que esse aqui é um FM, eu acho, né? Eu acho que é um FM Um carro mais doido Olha só que bonitinho Trentinha socada no chão Cê tá doido E vai, hein? Tu é doido Ele tá com 30 mil quilos E eu tô com 27 E não consigo acompanhar ele na silica Cê tá doido, carro doido Ele tá com piso e umas bobinas de De ferro, de inox, eu acho que é Ai, ai, ai Tem um carro chegando nessa arena Fiquei o dia todo lá no Dungeon lá em Montes Claros Deu um acidente feio aqui em Francisco, sabe? Se bateram tudo ali Acho que tem, envolveu uns As quatro carretas, um troco, um carro Na serrinha ali Cê tá doido Fiquei o dia todo trancado Liberando o finalzinho da tarde Opa, tchêzinho, Manuí, passa aí Aí, ele tá doido Que poeira, né? Aí, a lua Tá, aí, a lua É meu carro Cê tá doido Vamos arrachar Vem, meu caso por isso E aí, gurizada Fudeu O guarda te pegou, olha aí Passei no guarda, eu tava na topista Não tava na pista Aí, eu sempre passo assim, empolhendo, né? Tô dando a retratora pra ver se foi a unha atrás ou não Aí, dinheiro atrás Até entrei na tacadão aqui pra ver se a gente tem que passar reto Mas, assim Entraram também Cê tá doido Agora é que deu, né? Vamos ver o que vai acontecer agora, né? Tô com os pneus careca No arame Ai, ai, ai Cê tá doido Não sei se não tá com reflexão essa carreta aqui Será que a outra vez que me pegaram lá em Em Limeira Cê tá doido Vamos ver o que vai dar agora Meu Deus do céu Salve ela Sendo escoltado pelo guarda... Nunca me pegaram aqui, cara Esse tempo todo que eu viajo e faz arada Nunca, 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 nunca Já passei aqui com os guardas na pista Com esse caminhão e não me pegaram Eu e o Nicolas ainda carregado de cacharia Cê tá doido É patabá Vamos mais, com o lado Escutar seu irmão e... Capaz de esmangar o caminhão até pro Pat Isso deve dar Cê tá doido É, meus amigos Fomos liberados Tudo certo, nada é resolvido Digamos assim, né Cê tá doido Vou ter que fazer a hora de distância Ali de 11 horinhas Mas o meu disco ali na hotel Eu tenho que achar um lugar pra arrumar agora Já era pra ter arrumado Não, nem O meu disco não tá marcando a hora certa E ele não sabe quantas aulas bodeia Não sei, tá doido Meu tababos não tá marcando certinho agora Aí Eu tinha parado ontem o dia todo Daí eu rotei das nove da noite Às dez, às quatro da manhã Só No caso eu tava tendo horário ainda Só que aí como não tinha como eu comprovar Não tem o que fazer Eu tenho que parar e dormir agora Aí eu quero achar um moço palinhão Caminhando também Porque Tá acabando com o cantinho Até o guarda me pegou ali daí Falou, mandou trocar o pneu O pneu tá ruim Trocar o pneu, arrumar o tacolo E baixar minhas lanternas lá pra deixar Com o imix de altura Pra tocar na alheia E a carreta tá na alheia A carreta tá 3,5 certinho Ele pediu lá Deu 3,5 certinho E aí Só tem que baixar as lanternas Pra que a altura Eu quero ver se a linha Passa o corte E arrumar o tacolo Boa aí, tá Bem de dormir Sai uma meia noite Daí amanhã eu já apresento o caminhão E tudo certo Tem que achar um pneu pra comprar ainda Meia vida Pra botar a rodada Que fica o outro lá Pra apresentar Sempre pra noite Mas é bom o cara pegar uns quartos assim Tipo, em tempo da coisa Viu ali certinho Viu a nota Peso Viu certinho Não implicou com mais nada Não implicou com a altura da frente do caminhão Não implicou com o led Não implicou com a... Até ele só pediu pra ali pra cima Porque tava muito trabalho Mas não mudou nada Cê tá doce Não mudou da marinha também Não mudou de dano reto Olha, se ele quisesse meter no outro ali Olha, ele tava bem lá em Mira Lá para frente de umas oito Ponto, eu acho Lá em Leme, quer dizer Sentado Vamos ver se conseguimos Revolver essas coisinhas hoje Até amanhã é hora que eu voltamos Até baixo Ali no meu horário De distância E eu quero ver se eu apresento o caminhão A sinaleira baixinha No primeiro lugar E o papo do sul Você não é A gente tá vendo Tirando isso Parece que tá tudo certo Só se atrasemos Bastante agora Meu Deus E aí Pra um Pra um Apen dispar AND O archaea Pra um Eu vou Pra um E aí Eu vou E aí